A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Neymar ganhou por gol! Pessoal, vamos comer. Neymar! Tira o sensei, eleva e cabecea! Para o estadio. É momento de despedirnos. Vivimos uma grande jornada de futebol, meu querido Aldo. Que lhes fala, lhes deseam! Lhes deseam! Lhes deseam! Lleva o desorden, mas a reação do equipe foi muito boa. Aí vai o balão! Richard Lisson! Eu não afiraria o empate ainda. Pode ter uma ocasião mais com este ataque. Volve! Lhes pego, não mais! Tchau, tchau!